Salve meu paiomulum, salve seu atotô, salve seu abaluaê, caravassou do povo da calunga pequena. Cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer. Cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer. Para oferecer meu paiomulum, meu paiomulum, seu atotô, salve seu abaluaê. Para oferecer meu paiomulum, seu atotô, salve seu abaluaê. Salve minha mãe Oxum, salve Nanaburuque, seu atotô, salve seu abaluaê. Salve minha mãe Oxum, salve Nanaburuque, seu atotô, salve seu abaluaê. Cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer. Cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer. Para oferecer meu paiomulum, meu paiomulum, seu atotô, salve seu abaluaê. Para oferecer meu paiomulum, meu paiomulum, seu atotô, salve seu abaluaê. Cozinha branca, cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer. Cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer. Cozinha branca, cozinha branca, que eu mandei fazer.